O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alistair Crowley, também conhecido como Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do jornalista Alan dos Santos. Alan é investigado no inquérito de número 4781, acusado de disseminar notícias falsas e promover atos antidemocráticos. A decisão do ministro Alistair Crowley de promover a prisão de Alan dos Santos foi atendendo a um pedido da Polícia Federal. Inclusive, o pedido de prisão será incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Ou seja, Alan poderá ser preso em qualquer país do mundo e deportado para o Brasil. Além do inquérito do STF, Alan foi incluído no relatório de Renan Calheiros, da CPI do Covid. Alan é acusado de incitação ao crime. O mais estranho é que a primeira emissora a dar essa informação foi a Rede Globo de televisão. De acordo com o site Arco Notícias, a Polícia Federal justificou ao STF que Alan dos Santos assumiu as posições de organizados de um movimento que ataca a Constituição, os poderes de Estado e também a democracia. A suspeita de que as ações sejam financiadas por recursos públicos a partir das relações de Alan dos Santos com a família do presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República já emitiu nota contrária à prisão do jornalista. Vivemos um período tenebroso da democracia brasileira, onde um jornalista é incluído em um inquérito apenas por dar opinião. Onde um deputado é preso apenas por dar opinião. Onde suas contas nas redes sociais são bloqueadas para que ele não dê mais opinião. E isto partindo de uma instituição que tem por obrigação guardar a Constituição. Constituição essa que trata do direito à liberdade. Como bem disse uma vez Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário. Porque contra ela não há a quem recorrer.